Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso Vida Mais Leve. Que bom ter a sua companhia em mais um sábado aqui no TV Total. E nós vamos falar hoje sobre a saúde do coração. Vamos falar especialmente sobre os cuidados com o nosso coração. Vamos falar de um assunto também relacionado a arritmias cardíacas. Para conversar conosco, vamos então trazer os médicos cardiologistas, doutor Daniel Spilman e também Evandro Ziger. Sejam bem-vindos. Obrigado. E para começar então a nossa conversa, vamos falar das arritmias cardíacas, que geram muitas dúvidas. Doutor Evandro, o que são as arritmias e quais são as causas das arritmias? Então assim, as arritmias, elas são definidas como um distúrbio, uma alteração que pode ser tanto na frequência cardíaca, no número de batimentos por minuto, como também no ritmo do coração, uma alteração de ritmo. Isso vai ter que ser avaliado sempre por um médico, principalmente um cardiologista, que pode avaliar isso e ter essa diferenciação. Algumas arritmias, elas são até assim, digamos assim, genéticas. A pessoa nasce com uma predisposição para ter ela, né? São arritmias que já a pessoa tem essa predisposição. Outras estão relacionadas com alguma outra doença, com algum fator de risco que gerou uma alteração no coração, que levou ao processo da arritmia, né? Então, às vezes, ela é a consequência de um processo já instalado previamente. Então, basicamente seria isso, assim, são esses tipos. Doutor Evandro, e como se faz o diagnóstico? Existe algo além da medicação para o tratamento das arritmias? Certo. O diagnóstico, então, o BBN é feito basicamente, tem que ser feito também por um médico cardiologista, né? Principalmente, assim, tem uma certa sequência. O paciente vai ter alguns sintomas que são bastante sugestivos de arritmias, né? Ele pode sentir palpitações, o coração acelerar acima do que é o normal da frequência cardíaca dele, ou ele pode também ter desmaio, também pode ser relacionado a alguma arritmia, né? Ele vai procurar um atendimento com o cardiologista. O eletrocardiograma, que é um exame bastante antigo, bastante simples, bastante fácil de fazer, já é um método que pode fazer esse diagnóstico, mas a gente tem outros métodos, né? O eletrocardiograma, se o paciente não tiver com arritmia, no momento que fizer o eletro, não vai identificar. A gente pode fazer o router de 24 horas, que é um... nada mais é que um eletro que dura 24 horas, né? É uma gravação do batimento por 24 horas. Seriam os principais métodos mais acessíveis no dia a dia, né? Com relação ao tratamento, a gente tem o tratamento medicamentoso, aí vai depender do tipo de arritmia, como identificar o tipo e tratar, e algumas delas têm indicação de fazer o procedimento chamado estudo eletrofisiológico, né? Para tratamento. Então, é basicamente esses tipos de tratamento. E já que estamos falando do estudo eletrofisiológico, doutor Daniel, como ele é feito? O que é o estudo eletrofisiológico? Boa tarde, Bibiane. Então, basicamente o estudo eletrofisiológico é um exame invasivo, né? Então, ele é uma etapa a mais do que nossos exames convencionais, né? Então, é um exame invasivo porque o médico vai se valer de aparelhos que vão chegar até o coração do paciente para fazer o diagnóstico apropriado da doença. Às vezes, o Router, o eletrocardiograma e a história clínica, como o Evandro já falou, não são suficientemente acurados. Eles não têm uma capacidade de dizer qual tipo de arritmia o paciente está tendo, ou então eles simplesmente vêm normais. E o paciente tem queixas muito sugestivas de arritmias. Então, nós temos a indicação de dar um passo adiante, conversar com o paciente e propor essa alternativa que é a abordagem invasiva. E como é que funciona o estudo eletrofisiológico? Como eu te falei, a gente tem que chegar ao coração, né? Então, a gente usa catéteres que são figos especiais para isso e eles são introduzidos através de uma veia da perna, né? Geralmente, a veia femoral e eles vão até o coração, certo? Lá, o médico, né? Geralmente, são dois médicos que fazem um exame, né? Um operador do sistema e outro médico que fica controlando os aparelhos, né? Então, chegando no coração, a gente pode induzir a arritmia do paciente, procurar as arritmias e depois ir procurados. Se ela aparecer, a gente consegue mapear ela, saber qual a parte do coração que está tendo a arritmia e indicar o tratamento correto. E agora, uma pergunta, uma dúvida frequente, acho que dos nossos telespectadores. O paciente pode, deve ficar internado, precisa ficar internado para fazer esse procedimento? É menos invasivo? Como que funciona, doutor? Bom, geralmente, o paciente, ele pode internar no dia do exame, certo? Ele chega pela manhã interna, o exame pode ser feito à tarde, no mesmo turno, né? Só ele vai ficar em jejum algumas horas, seis a oito horas antes do procedimento, né? Para o conforto dele, ele pode fazer o exame sedado, né? Um sono leve, só para não ter desconforto, mas se for a opção dele, ele pode fazer acordado, o exame é perfeitamente tolerado, certo? E minimamente invasivo a gente diz, porque a gente precisa só de duas punções com agulhas, né? Então, não é um exame que se corta ou precisa abordar a pele de forma maior, não fica cicatriz, né? Então, as pessoas se perguntam às vezes, né? O que pode acontecer é um pequeno hematoma local, um pouco de dor, né? Por causa das punções com as agulhas, mas é só isso e o paciente geralmente vai fazer sedado, não vai sentir dor, não vai sentir desconforto e nem vai lembrar do que foi feito também. E 24 horas depois do procedimento, ele pode dar alta. Então, ele fica em torno de 24 horas no hospital, dependendo do procedimento. Agradecendo a participação dos nossos cardiologistas, então, doutor Daniel Spilman e também doutor Evandro Ziger. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. E você que esteve conosco, obrigada pela sua participação. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma entrevista especial aqui no Vida Mais Leve. E lembrando que se você tem alguma sugestão para o nosso quadro, é só você enviar para vidamaisleve.com.br Envia a sua sugestão, o seu e-mail. Um grande abraço, até o próximo sábado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí